Fala galera, beleza? Aqui quem vos fala é o Frank novamente e o vídeo de hoje vamos aí. Eita. O que é que começou a rezar do nada? E o vídeo de hoje a gente vai continuar com a nossa linda saga de Dead Island. E agora eu vou ver. Cadê o maluco das coisas aqui ó. Quero ver se ele vende munição. Mede um magic kit. Vamos comprar. Quanto tá? 200. Vou levar uma boa quantia. Deixa eu ver o que tem pra vender aqui. Tem alguns itens aqui que é meio inútil. Deixa eu ver. Esse vende. Vou vender os que tem menos de 200. Ah, eu ia vender. É verdade. Eu vendei as armas. Vou vender a mais fraquinha. Shotgun a gente fica. Esse revólver tem vários revólver. Esse vende. Revolver não, pistola. Esse vende. É melhor. Esse vende. Ó, vou deixar três armas diferentes. Facão. Martelinho. Martela é muito bom não. Esse pode ficar. Essa faca aqui é boa pra tacar na cabeça dos malucos. Olha que eles vêm aqui. Esse aqui também vou vender. Vamos... diamante. Eu vou ter esses diamantes guardados que quando a gente começa a perder dinheiro demais ou morrer demais... É, tá na mesma né? A gente vende o diamante pra comprar alguma coisa se precisar. Vamos ver o que tem pra comprar agora. Esse cara... Esse cara não tem... munição. Deixa pra lá. Challenge Progressor. Ixi, eu não consegui nem ler. A gente vai ter que falar com a Jean. Não sei se vocês lembram daquela mulher que leva os meus itens no inventário dela. Tá tudo zoado aqui, hein? Acho que tem um item raro aqui, parça. Valeu. Larga tudo aberto. Eu sei que não vai dar nada então. Deixa aberto. Vixe. Eu não vou entender nada. Eu tenho preguiça de tentar traduzir. Beleza. Será que a gente vai ter que pegar aquele esgoto de novo? Bom, o caminho é longo. Vamos passear. Vamos aí. Já que esse maluco não vende munição, vamos ver se a gente acha um vendedor perdido. O que que esse aqui é? Fast Travel. Por que que ele não quer dar zoom? Ah, já tá no máximo zoom. O que tem tá pra cá. É, não vai ter nenhum vendedor nesse caminho aqui. Deixa eu ver o que que tem equipado aqui. Esse, 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 esse. Essa faquinha miúda aqui, não vai ajudar muita coisa não. Cadê? Hã? Bolé? A gente gosta de ficar abraçando a gente, ó. Dá um empurrãozinho. Hã? Essa faca de cortar pão aqui não vai ajudar muita coisa não. Ê, moleque, você é doido? Ixi. Esse cara pegando essas faquinhas de cortar pão sem vergonha aqui, ó. A fruta também é um negócio bem sem vergonha que demora voltar a vida. Como é que você me viu? Não viu, não. Aqui, ó. Isso é bom. Isso sempre é bom, nunca é demais. Pega, pega, pega. Valeu. Tchau. Passando esse pedacinho de casa aqui, ó. Tchau. Não vou ficar brigando com esses bichos, não vai adiantar nada, 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 nada. Vai só ferrar com as minhas armas. É legal que tem meio que uma zona de quarentena aqui, né? Vamos subir? Pega na escada. Pega na escada. Oh, que demora. Tem que apertar quadrado, senão ele não... Será que tem algum item legal aqui? Só dinheiro. Olha o desespero das crianças. É doido, lotou, hein? Será que tem algum item para a gente tacar neles? O inventário. Tem um molotov, tem um. Esse jogo é meio bugado. Tem que comer de tacar e estourar aqui em cima. Queima! Queima, seus vagabundo! Nossa! Ai ai! Doeu, né? De repente virou um silêncio. Vai saber, né? Deixou vazar. Ai ai! Você viu que o monsquinho ainda reclama. Ai joi! Eu meto fogo mesmo. E aí tiozinho. Segura essa. A gente lá vem as que correm. Vamos descer. Pá de primeira? Vamo! 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 Olé! Não foi não. De segundinha. Vai! Cabeça dura! Esse foi. Que delícia. Eu matei de primeira. Rebentou com a minha vida, safado. Pelo menos esse jogo aqui não é igual no Dying Light, né? Que chegou a noite. Puxa, pega. Eu tenho quase certeza que é aqui. Que ficam uns malucos que eles são. Veio que uns rebeldinhos, safados. Que gostam de tomar bala. Oh! Que legal. O negócio é uma caveira na ponta. Nossa! Nossa! O zumbi me tacou uma lâmina na cara, velho. Ai, que zoado. Ah, ah, ah. Onde eu fui retornar? Sabe o que eu vou fazer? Vou correr igual louco. Vamo vazar. No! Que mancada. Vocês viram? O zumbi me matou num golpe. Que zoado, menino. Vai. Não lembrava que ele... Se tacava lâmina, a lâmina era letal, não. Peguei um atalho meio estranho aqui. Aqui. Eu tava por aqui. Vi vontade de olhar ali de novo pra ver o que você tá fazendo. Né? Mas vai que eles me matam de novo. Ih! Vai ficar feio. Vai, ô. Molenga, recupera essa estamina logo. Curiosidade mata? Então vamos ver. Eu ouvi falar do velho ditado que a curiosidade mata? Me matou. Até hoje esse bug não foi corrido da mão dele. Você vai usando muito tempo a escadeira e começa a pegar tudo torto na escada. Peguei um soco inglês. O que você tá fazendo aqui em cima, ô? Cria tipo. Ué. E passou a mil por hora aqui nos gritos. Uou. Estamos nos aventurando aqui na vizinhança do segundo andar. O primeiro. Achei um ID card aqui. ID card. Dá tijolada em todo mundo, hein. Ahn. Não tem nada de bom aqui. Não. Nada mesmo. Só um rolê de leve. O que esse mano tem aqui? Claro. Dá uma tijolada nesses caras. Não vou te falar, viu. Cadê? O tijolo fica tão bugado na minha mão aqui, ó. Mal consigo mexer. Ó a tirazinha aqui em cima. Dá uma tijolada. Nossa, que moleza pra tacar um tijolo. Hahaha. Dá uma cachada. Vem, pula. Pula. Virou saiadinha aí? Deixa eu ver o que eu posso tacar na face dela. Pronto, né? Dá licença. Atrapalhando o nosso vídeo aí. Eu já fiquei. Ai, moleque. Deu merda. Vai na merda. Nós vamos maratonista. Uou. Ai, meu Deus. Ai, vai da merda. Aqui é zona de quarentena. Vira, 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 vira. Vai, 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 vai. Ah, mas vai foder. Nossa, vai da merda. Toma remédio. Ui. Remédio foi causado. Uh. Uou. Nossa, me derrubaram, velho. Regressão. Nossa. Zumbi bravo. Toma remédio. Toma remédio. Boa. Tchau. 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 Tchauzinho. reformar nossas armas eu nem usei a caveira já tá gasto e o que legal mudar o upgrade em nada não há os quintos do zumbi vai ficar os passar é de comer ou de baixar e de baixar vão vazar daqui mataram a verada até que é bem forte em sá eu acho que devia ter um modo assim que o cara fica quietinho zumbi não vê a gente né usar um fuso e aqui o bagunço zumbi vem de longe vixi os caras me farejou milhas e milhas a gente já pegou aquele lugarzinho maroto de novo não é o mesmo não mas é parecido que só que tá aqui eu metendo a lanterna aqui né tá bonita hein tá manjando aqui eu consigo pular para aquela outra casa só que ela tem cara que de que não desce passar por ali o xí como é que eu desço pela tendinha deu certo e tem um zumbi com o nariz entupido aqui vamos correr vamos correr vamos vazar daqui tem outro lugar maroto ali para arrumar arma não preciso brigado e aí tá um zumbi do inferno falou ou tem um lugar no esgoto mesmo na tampa do esgoto só pode ó isso é o esgoto mesmo que pnc pelo menos está perto isso a praga desse cara aqui ó sai lixo morreu como de uma porcaria velha dessa feia dos infernos vai arrombado mira ai se zé em que zoeira vai usa o quadrado aqui então eu tive que teletransportar para fugir do bicho tive que vazar aqui ele não vai ó ai que pau na zoreba imagina eu perco por causa de um zumbi sei daquele ali oi 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 Tchau que ninguém quer ficar aqui nesse lugar Toma sua cansada Você não encheu o saco Sai, 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 sai Que ninguém quer brigar Tô da paz hoje, uou, falou Vamos chegar no nosso objetivo Rapidamente, rápido Enter the policy station Close the tar, bitch Obrigado Vamos lá, vamos lá Pronto, estamos no No estacionamento Será que tem Várias armas aqui? Com certeza não, né Isso é uma ironia do jogo Estamos Delegacia de polícia Ó Nossa Nosso querido jipe está aqui E tem eletricidade pra tudo quanto é lugar Vocês repararam, né De novo Delegacia de polícia Ó isso aqui Queria ir pra mim pisar Ai, mas toma um choque aqui Cuidado Não, vamos Queria dar um de explorador Não, né Pra mim está lotado zumbi aqui Tá de boa Uh, está bem eletrico ali, viu Tem arma, tem arma, tem arma Não, não, não Achei uma gravação Eu tenho preguiça de achar um de desabilita Se torta um de shooters Parece que não é algo importante Mas eu estou fazendo uma corrida Mas eu estou fazendo uma corrida Por isso Eu vamos low Pronto, vamos pegar uns refrigerantinhos. Entendeu muita coisa que o maluco está falando não viu? Está só tumultuando. Vamos ver uma coisa aqui. A gente não tem nenhuma skill para upar. Oh Jesus. Cristo. Sua fé... Esse souco em inglês aqui. É mais ou menos. É muito bom não. Deixa pra lá. Esse pênis você vai ficar falando aí. Oh, eu não posso só deixar ela lá. Estou solta. Ela está com o mesmo idade do meu filho. Não tem mais de seis. Oh, porra. Olá? Ei, querida. Você está bem? Tem um carinha ali. Que quer explodir. De primeira? Estamos ouvindo a história de fundo aí dos mano. Entendeu? Oh, meu Deus. Cadê o mundo do céu? Vai gritar com a sua mãe. Vai gritar com seu pai. Com suas irmãs. E eu estou no soco. Pega de volta. Hehehe. Nossa. Pronto. Tem uma forma boa de matar esse grandão aqui. É só você ficar arremessando a mil e uma arma com lâmina que você mata. Sai daí, oh. Está no vivo, oh. Ficou esperando, você viu? Não vai me dar atenção, não? Foi, foi. Na hora. Na hora. Ixi, está bloqueado. Vamos ver. Cadê o... Facão aqui é útil. Só porcaria aqui não. Isto não. Mod, obrigado. Pistol. Amo blue... Blue... Brint. Hum. Que que é isso aqui? É um brinquedo? Não entendi. Vamos abrir a portinha. Sobrou ninguém, hein? Tranqueira... Opa, peraí, convertei de novo. Tranqueira explodiu aqui. Sobrou ninguém. Esses que explode são uns bichos fáceis. A gente mata no chute, oh, feio. A gente pica inteirinho. Hum. Um bom jeito de ver se o zumbi está vivo, né? Obrigado, revólver. Pistola, né, revólver? Não, é pistola. A gente está um humano vivo aqui ainda, oh. Bill. Achamos uma ID. ID card. Ah, ID card, né? Tadinho do Bill. Está vivo ainda. Tem um humano aqui também. Oi. Tem dois dias sem comida ou água. Você vai ajudar? Sim, eu te dou uma mão. Obrigado. Vamos ver o que você quer? Já que a gente está aqui, vamos fazer a missãozinha. Não vai ser longe, oh. Provável que vai se libertar o maluco só. Vamos ver. Cadê? É aqui, oh. Adiação do mano, oh. Viu, oh. Teta. Vai ganhar um... Um bet de... Choque. Acho que tem zumbi por aqui. Ouço rosnadas. Aqui a gente pegou... Liberou todas as celas. Vamos dar aquela... Exploradas, não. Os caras ficam bravos. Ei, Frank não vê nada. Não explora. Então estamos explorando. E aí, companheiro. Ixi. Que esmodos, hein. Cumprimentar. Nossa. Gostei dessa faca. Você fica na sua aí, que ninguém te curte. Não sei se você não conseguiu entender, mas ninguém te curte. Estragou a faca só por causa que eu achei legal. Calma. Que gracinha, não é? Vixe, ele está cheio. Para. Tadinho do seu colega. Ficou o que eu fiz? Hum. Branca não. Nada. Vê o que que tem aqui. Tadinho do B****. Cara, eu estava fazendo um vlog zumbi ali, ó. Tem uma câmera aqui. To mental. Cheio um. Fact. hashtag 29 já achei bastante dessas porcaria viu só não sei se é a conta exata obviamente não mas achei bastante cheio tem os rebeldinhos como equipar uma já tá já tá um revólver pistola 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 viu a esconde atrás da geladeira e toma aquele refri o jogabilidade dele é mais difícil o credo um e ficou até torto companheiro ali ó na vala e desce refresco que o apocalipse zumbi o merda apertei errado é triângulo do apocalipse zumbi os cara pagando o refrigerante né a ética permaneceu em alguns pelo menos vamos ver fecha agora peguei um pistola e um revólver tem indicado agora confusão que tomando essas armas já que a gente tá com bastante slot livre a gente vai conseguir levar muita arma isso é bom vamos ver se resolve aqui como é que é o reserva olha bem fraco assim mas é uma bala né senhora valita só vamos de revólver me deixar uma pistolinha pra lá que é mais forte bicho bem mais forte nossa e 778 nossa bem mais forte o cara é forte hein Tem que dar mesmo os tiros governados, assim, porque não é aquele jogo que você vai dar um headshot malandro, assim. Vai, tiozinho. Nossa, que mira ruim. Ah, eu tô acertando, né? Viu um troféu. Humanitarian. Eu acho que vocês não vão conseguir ver, porque o Share Factor não grava o troféu. Mas eu ganhei. Vamos pôr alguma coisa aqui? Fúria, não. Combate. Tio. Vamos pôr esse aqui. Durabilidade das armas aumentada. Tão de armas? Opa, vamos fazer um dinheirinho da hora. Tio aqui, né? Tio de drink, mais um. Tio de narquia. Eu tenho bastante arma aqui, né? Achei mais um. Find now. Vamos pegar um troféu ali. Hum... Deixa eu ver o que é bem inútil isso aqui. Vamos dropar. Vamos dropar. Esse também. Vamos dropar. Vamos dropar. Vamos dropar. Poder pegar mais algumas arminhas para poder vender. Aqui, ó. Mais uma. E... Tem outra aqui. Desse pé do maluco. Já era, hein? Puxa, né? Boa. Puxa, os caras ratos, né? Sai catando tudo. Estranho, porque... Como que esses... Miliantes passou da polícia, normal, e depois eles zumbi. Estranho, né? Um por um assim, elas matam. Tá vendo? Pá, pá, pá. Vai contando assim as balinhas. Os caras morrem. Nossa, me deu um tiro aqui mais agressivo. Nossa, é bem difícil, viu? Em vista de um jogo de FPS mesmo. Rapaz. Do gás. É ver, bosta aqui. Vai dar uns tirinhos. Mais um. Fact. Tem um mediante aqui do meu lado. Merda, viu? Ah, está de lado a parede. Menos mal. Escondeu o resto, ó. O resto, ó. O rosto não, fi. Ei, você é louco? Cadê suas balas? Nossa, queima a roupa, briga, vocês viram? Loucura, hein? O que é isso? O álcool agora é vermelhinho, embalagem? What? Isso é coisa de atualização. Não tinha, não. Olha que os manos safados, arrebentando todo lugar. Eu não entendi como é que o cara acertou ali. Vou pegar um negocinho dessa multa aqui. Vem cá, ô, Michael Jackson. Vai ficar com a corrente de costas. Muito feio. Se bem que eles podiam ter atualizado, né? Coloca mais munição na arma. Porque esse tantinho de bala aqui não vira nada, 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 nada. Tipo, nada. O cara não consegue levar mais munição. Isso, fica aí parecendo tudo torto, hein? Nossa, não acaba? Diz a lenda que não acaba. Os caras tomam um refresco aqui, né? Eu pago mesmo. Tem dinheiro? O que tem aqui dentro, será? De prima? Mentira. Segunda. Nossa, não. Quatro vezes, credo. Estava tentando fazer direito. Eu lembro desse lugar aqui. Tinha uma vez que eu zerei. Tinha uma vez que eu zerei esse jogo aqui, foi em 2012. No PS3. No PC, eu não sei se eu cheguei a zerar, mas eu tinha ele no PC. Faz um tempinho bom, hein? Eita, nóis. É, você dançar com o demônio, o cara falou. Então, tá. Já que você combinou, encontra aí. Só atira na pança, nóis mata. Só atira estranho. Você é o pai de todos? Ué, foi difícil, não? Eu preciso de sua arma, filho. Foi agachadinho, né? Morre. Obrigado. Boa, uou, 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 uou. Vamos coletar os itens. Chega de ficar catando bateria de PC. Um negócio meio, meio bosta aí, né? Vamos ver se tem algo melhor. Achei um, outro, personal ID. Pega, pega, obrigada. Que isso aqui? Que isso aqui? Que isso aqui? Cadê aquela metrador que aquele cara me atirou tanto? Tá aqui, que gracinha, né? Viu, quer uma bonita? Vamos ver aqui que eu vou dropar. Dropar. Aquela faca ali em cima, o negócio aqui. Isso. Não tô curtindo, não. Dá uma casinha pro pai. Obrigado. Até aqui, ó. Vamos ver onde iremos. O que é que está acontecendo com você? Sai! Você também, vá! Eu só tento ajudar. Eu tento... É tudo bem, amor. Nós estamos saindo de aqui. O que eles fizeram com você? E o cara não perdeu a roupona de rapper não hein, vamos pular essa merda, chegamos automaticamente aqui, coisa boa né, não vai ficar 100 horas viajando, 5 mil, Lady Trouble, quest completed, completamos a quest, vamos lá ver, o que você tem pra arrumar, deixa pra lá, vamos lá ver o que querem lá dentro, Alegria do rapaz ali, vamos falar pra Madre Teresa qual que tá lá, que completamos a missão, a Madre, ai eu não posso pegar esse cacete, Dropou, ah, shit, olha o Sinemoi conversando ali, ah pro inferno Sinemoi, preciso voltar pra pegar o negócio lá hein, vamos vender uns itens, deixa eu ver, a melhor, é aquela ali, 778 tá, E agora a gente tá com duas metreadoras, vamos ver qual que é melhor, só dúvidas mesmo, Ainda é essa, só que inglês também, aí ó, ficamos com algumas arminhas, agora vamos pegar o chadinho aqui ó, Deixa eu ver, deixa eu ver, o que que tá mandando fazer aqui agora, Travel to resort, bom galera, o Sinemoi pediu algumas coisas, falando que tava precisando e tal, começou uma choradeira, Antes da gente ir, eu quero ver, qual é que é daquele facão aqui ó, a gente já vem estragado já, Isso aqui até que é bom né, mas eu não vou, vamos mudar uma criar de aquele negócio lá, choque, Vários negócios aqui, só que eu não tenho material, vamos fazer esse aqui, high voltage, Nesse aqui Deixar bem Forte essa arma aqui Vamos Reparei já, toda hora Ficar reparando Daquela melhorada Eita, não Detonando, hein Eita, foi vaguientão Vou até vender Nossa Ficou malandro, hein Bom, galera, é isso aí Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo Da nossa série do Dead Island Se curtiram, deixem aquele like bonito Pra ajudar o tio Frank Aviso os amiguinhos sobre a série E tudo mais, beleza? Valeu, falou E é nóis